Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, o vídeo de hoje é uma proposta de iniciação a uma série de vídeos relacionados, digamos, à natureza. Né, gente? Essa coisa maravilhosa aqui, contributando para a nossa sobrevivência, né? Então, digamos que a proposta inicial é começar a partir de um elemento, digamos, essencial à nossa sobrevivência e, dentre outras coisas também, a qual tem utilidade, que é a água, gente. Gente, devemos pensar e repensar as nossas ações em relação ao meio ambiente e às situações que a gente vive e convive diariamente. A água é essencial à vida, certo? Boa porcentagem de nosso corpo humano é, basicamente, composto por água, gente. Então, a importância desse elemento é extraordinariamente muito importante, tá certo? Então, desde já, eu peço a vocês que tomem bastante água, principalmente diante das condições atuais, né? A gente está bem próximo agora do verão e digamos que a temperatura não está nem um pouco assim, né? Está muito quente, pelo menos eu estou falando aqui do Nordeste, Pernambuco, então devemos sempre nos cuidar, independente da região que vivemos, é claro, independente do clima que estamos, mas é sempre necessário. Eu gostaria até de ressaltar a importância da água, né? A gente deve valorizar esse recurso tão precioso em nossas vidas. E como proposta de iniciação a essa série de vídeos, digamos que trata-se basicamente de conhecimentos que foram passados de geração em geração em geração e que passei apenas a observar mais profundamente tais conhecimentos. Então, sou muito agradecida por todo o conhecimento que, enfim, a geração acaba passando e que eu estou agora tendo a oportunidade de compartilhar com vocês, tá certo? Sou muito grata por isso. E deixar esse vídeo aqui gravado e eternizado aqui no canal, então eu estou muito feliz. E, gente, se a gente soubesse a importância de tudo que a gente ingere, de tudo que a gente come, de tudo que a gente bebe, isso tem muita influência nas nossas emoções, nas nossas decisões, em tudo em nossa vida. Sabe aquele ditado que você é o que é? Você é aquilo que come, então é real, tá certo? Então, devemos cuidar mais do nosso corpo, da nossa mente, através de tudo aquilo que ingerimos, seja emoções, sejam emoções, seja alimento, seja bebida. A gente deve se atentar a isso. O que a gente está consumindo diariamente? É algo bom? É algo ruim? É algo que é prejudicial a nós? Porque se for algo prejudicial a nós, como que a gente vai querer ter resultados positivos? Com isso, né, gente? Então, até o momento que você vai tomar uma água, aquilo é sagrado, gente. A gente deve agradecer muito por esse bem essencial à vida, sabe? E digamos também que a gente deve se atentar aos nossos alimentos, à nossa alimentação, à nossa imunidade, ela agradece muito. Então, a gente precisa prestar atenção no que a gente anda ingerindo, no que a gente anda bebendo, sabe? E as nossas emoções também, quando você vai se alimentar, quando você vai beber algo. O que você sente? O que você está sentindo naquele exato momento? Você está ali se alimentando, degustando daquele alimento? Ou você está pensando em outras coisas? Então, você não está naquele momento? Você não está se alimentando, basicamente, daquilo que você está comendo? Você não está apreciando aquele momento? O momento da refeição é um momento tão sagrado, gente. A gente pode sentir o nosso paladar, os alimentos. Tá certo? Então, quando você sente isso com mais profundidade, aquilo que também se torna um sentimento bom dentro de nós, e alimenta as nossas células, enfim, a gente é mais feliz. Causa consequências, gente. Então, devemos atentar também para isso, sabe? E uma das formas essenciais também de viver é a gratidão. Então, a partir do momento que você agradece, você consegue deixar a vida fluir mais naturalmente, tá certo? Certas coisas que acontecem em nossa vida, talvez, adivinhem, aliás, nós somos responsáveis por nossas vidas, né? Então, a gente precisa atentar a isso, o que a gente anda falando, o que a gente anda dizendo, porque quando você põe sentimentos negativos à frente, igual quando você se alimenta, quando você ingere algo e você está pensando em algo negativo, aquele algo negativo vai entrar dentro de você, pode ter certeza. Mas quando você, as dessas funções, vive com gratidão, quando você agradece as outras pessoas, quando você escolhe viver uma vida agradecendo, é diferente quando você está reclamando, porque você não vai ingerir aquilo, você não vai internalizar aquilo que é negativo, aquilo que é ruim e prejudicial a você. Logicamente, o seu corpo vai mudar e vai ficar extraordinariamente melhor em todas as situações possíveis, tá? Melhor até o humor, dentre outras coisas. E a nossa saúde, gente, a nossa saúde emocional, as nossas emoções, elas são responsáveis por uma série de coisas que você tampouco imaginaria. Então, quanto mais você é grato, quanto mais você se alimenta de coisas boas, de pensamentos bons, de, enfim, de bebidas, tipo água. Então, mais coisas boas começam a acontecer, até a sua saúde melhora, gente. Estou falando emocional, e o emocional é uma base enorme para uma série de coisas boas que acontecem em nossa vida. Então, se a gente tem essa inteligência, tá? A gente consegue alcançar coisas que você imagina, meu Deus! Sabe? Então, é a minha intenção. Começando a série de vídeos sobre, basicamente, as coisas naturais. Exemplo, água. Exemplo, saúde. E também a sua relação com outras coisas da natureza, né? Que são, digamos, as coisas que não foram passadas por um processo de transformação, mas aquelas coisas que vieram realmente da raiz, sabe? Da raiz, da terra mesmo. Que não passaram por aquela coisa de dentro das coisas que acabam deteriorando a qualidade do alimento em si. Então, essa é a minha proposta. E, nos outros vídeos, vocês vão saber um pouco mais do que estou falando exatamente. Sabe? Então, é isso. O assunto de hoje, basicamente, foi sobre a água, a saúde emocional, e sobre, dentro das coisas, as nossas emoções que afetam a qualidade da nossa saúde. Tá certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa maruca. Boa noite, boa tarde, boa tarde, boa tarde.